Tapa e a minha vida de pernas pro ar Só arrumo zicar que droga de azar É cada latada que eu entro Será que eu não dou uma dentro? Acordo de ressaca com convite pra zoar Tem uma alma boa que me chama pra rezar Mas é pra levar pro mau caminho pra lotar Só tão andando com esse povo desandar Pra sair dessa vida tem uns namorando Casando até vir ao tarde E eu sou mais um baladeiro no mundo À espera de um milagre Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe um santo dos cachaceiros? Se ele existe o nome dele é São Barreiro São Barreiro da Sula Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe um santo dos cachaceiros? Se ele existe o nome dele é São Barreiro Ei, São Barreiro, me ajuda! Apai a minha vida de pernas pro ar Só arrumo zicar que droga de azar É cada latada que eu entro Será que eu não dou uma dentro? Corpo de ressaca com convite pra zoar Tem uma alma boa que me chama pra rezar Mas é pra levar pro mau caminho pra lotar Só tão andando com esse povo desandar Pra sair dessa vida tem uns namorando Casando até vir ao padre E eu sou mais um baladeiro no mundo À espera de um milagre Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe um santo dos cachaceiros? Se ele existe o nome dele é São Barreiro Ei, São Barreiro, me ajuda! Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe um santo dos cachaceiros? Se ele existe o nome dele é São Barreiro Ei, São Barreiro, me ajuda! Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe um santo dos cachaceiros? Se ele existe o nome dele é São Barreiro Ei, São Barreiro, me ajuda! Mas enquanto isso eu vou levando Será que existe um santo dos cachaceiros? Se ele existe o nome dele é São Barreiro Ei, São Barreiro, me ajuda! Mega cena acumulada Se eu ganhar essa bolada Com o que é que eu vou gastar? Eu vou gastar com mulherada Carro bom e cachaçada E uma casa pra festa Vou contratar o show da Ivete Pra tocar da 5 a 7 Depois vem o safadão Eu vou encher de paniquete Do jornal você manchete Os cantor virou patrão E se eu durar um ano é muito Deus não dá raza pra cobra Pagar fina pra todo mundo Se eu ganhar o povo em doida E se eu durar um ano é muito Deus não dá raza pra cobra Pagar fina pra todo mundo Se eu ganhar o povo em doida Eu fico doido, doido, doido Eu fico doido, 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 doido Mega cena acumulada Se eu ganhar essa bolada Com o que é que eu vou gastar? Eu vou gastar com mulherada, carro pão e cachaçada e uma casa pra festa Vou contratar o show da Ivete pra tocar da 5 a 7, depois vem o safadão Eu vou encher de paniquete, do jornal você manchete, os cantor virou patrão E se eu durar um ano é muito, Deus não dá raza pra cobra Pagar pinga pra todo mundo, se eu ganhar o povo em doida E se eu durar um ano é muito, Deus não dá raza pra cobra Pagar pinga pra todo mundo, se eu ganhar o povo em doida Eu fico doido, 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 doido Eu fico doido, 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 doido Eu fico doido, 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 doido Se não tiver pinga, pra mim não tem graça Se onde tem pinga eu tô, então desce cachaça, não deixa faltar no meu copo E hoje eu vou entortar, vai fazendo os contatos Sem mulher fica chato E se quiser os corpos a mais Chama aqui o Pepe atrás Pepe A Tamo chegando com a sovinha Nós traz os corpos, cês traz as pinga Tamo fechado, não vai prestar Antônio e Gabriel com Pepe A Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo, pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo, pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Se não tiver pinga, pra mim não tem graça Se onde tem pinga eu tô, então desce cachaça Não deixa faltar no meu copo Que hoje eu vou entortar Vai fazendo os contatos Sem mulher fica chato E se quiser os corpos a mais Chama aqui o Pepe atrás É quem? Tamo chegando com a sovinha Nós traz os corpos, cês traz as pinga Tamo fechado, não vai prestar Antônio e Gabriel com Pepe A Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo, pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo, pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo, pingue e pegação É beijo na boca e o copo na mão Vai rolar de tudo, pingue e pegação É beijo na boca e o copo na mão PPA Antônio Gabriel Já tô pensando em dar entrada num apartamento Se alguém conhece algum bifê, tô fazendo orçamento E o meu som roda estar, tô vendendo Eu vou trocar meu carro esporte numa minivan E aquela banda que ela gosta eu até virei fã Comecei a pensar Se casamento fosse perfeito, ninguém ia reclamar Vai! Eu já tinha casa, lugar da roupa e pagar da festa Mas como é que casa, se todo mundo que casou diz que não presta Eu vendi o carro, contratei a banda, chamei os parentes Mas como é que casa, se todo mundo que casou tá descontente Já tô pensando em dar entrada num apartamento Se alguém conhece algum bifê, tô fazendo orçamento E o meu som roda estar, tô vendendo Eu vou trocar meu carro esporte numa minivan E aquela banda que ela gosta eu até virei fã Comecei a pensar Se casamento fosse perfeito, ninguém ia reclamar Eu já tinha casa, lugar da roupa e pagar da festa Mas como é que casa, se todo mundo que casou diz que não presta Eu vendi o carro, contratei a banda, chamei os parentes Mas como é que casa, se todo mundo que casou tá descontente Eu já tinha casa, lugar da roupa e pagar da festa Mas como é que casa, se todo mundo que casou diz que não presta Eu vendi o carro, contratei a banda, chamei os parentes Mas como é que casa, se todo mundo que casou tá descontente Você tá perguntando se eu tô bem por aqui Pra sana sua dúvida, melhor eu nunca tive Até que eu sinto um pouco de saudade Mas não admito a verdade Ficaria bacana você na minha cama e eu no seu coraçãozinho Se não te faltasse coragem Até que eu te casaria comigo Cê não aguenta pressão Já treme quando pega minha mão Imagina na hora que for pro colchão Cê não aguenta não Cê não aguenta não Cê não aguenta não Cê não aguenta a pressão Já treme quando pega minha mão Imagina na hora que for pro colchão Cê não aguenta não Cê não aguenta não Cê não aguenta a pressão Você tá perguntando se eu tô bem por aqui Pra sana sua dúvida, melhor eu nunca tive Até que eu sinto um pouco de saudade Mas não admito a verdade Ficaria bacana você na minha cama e eu no seu coraçãozinho Se não te faltasse coragem Até que eu te casaria comigo Cê não aguenta a pressão Já treme quando pega minha mão Imagina na hora que for pro colchão Cê não aguenta não Cê não aguenta não Cê não aguenta a pressão Já treme quando pega minha mão Imagina na hora que for pro colchão Cê não aguenta não Cê não aguenta não Cê não aguenta a pressão Já treme quando pega minha mão Imagina na hora que for pro colchão Cê não aguenta não Cê não aguenta não Cê não aguenta a pressão Já treme quando pega minha mão Imagina na hora que for pro colchão Cê não aguenta não Cê não aguenta não Cê não aguenta a pressa Roubou o meu cavalo, levou o meu chapéu, jitucou o meu juízo Ofereceu chiclete, ela me chamou de burro e mascou todo o meu fumo Eu sempre fui galinha, mas eu nunca tive pena, agora olha eu Pegaram e nunca me apegaram, esse era o meu esquema E olha no que deu Paixonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha o carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Chonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha o carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Chonei All right Roubou o meu cavalo, levou o meu chapéu junto com o meu juízo Vou vir esse chiclete, ela me chamou de burra e mascou todo o meu fumo Eu sempre fui galinha, mas eu nunca tive pena, agora olha aí Pegaram e nunca me apegaram, esse era o meu esquema, e olha no que deu Paixonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro, agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Paixonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro, agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Paixonei, agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Agora é nóis, Paixonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro, agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Paixonei Eu poderia sair de casa em plena madrugada, igual a todo mundo e acabar na fá Mas não vou, não vou Eu poderia toda noite conhecer alguém, entre beijos e abraços e até ir além Mas não vou, não vou O que eu prefiro é você, um edredom chato desde uma TV E o domingo amanhecendo e a gente fazendo amor Amor Troquei a minha coleção de uísque, agora tô colecionando filme É drama, comédia e romance com você É tudo com você, é tudo com você Troquei a minha coleção de uísque, agora tô colecionando filme É drama, comédia e romance com você É tudo com você, é tudo com você É tudo com você Não vou, não vou Não vou O que eu prefiro é você, um edredom chato desde uma TV E o domingo amanhecendo e a gente fazendo amor Amor Troquei a minha coleção de uísque, agora tô colecionando filme É drama, comédia e romance com você É tudo com você, é tudo com você Troquei a minha coleção de uísque, agora tô colecionando filme É drama, comédia e romance com você É tudo com você, é tudo com você Troquei a minha coleção de uísque, agora tô colecionando filme É drama, comédia e romance com você É tudo com você, é tudo com você Troquei a minha coleção de uísque, agora tô colecionando filme É drama, comédia e romance com você É tudo com você, é tudo com você Eita Eita Então fala, continua com esse teu discurso torto Que não quer mais nem rolo E que fica feliz se eu tô bem Eu duvido Teu coração não sair do compasso Quando chegar no pé do seu ouvido Meu nome junto com do Arthur Que me virão no posto da esquina Virando as latinhas entortando as pernas Pegando as gatinhas vai Vai tremer na base quando saber que eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Bem melhor que você Cê tá duvidando então paga pra ver Que eu tô, eu tô, eu tô Bem melhor que você Cê tá duvidando então paga pra ver Então fala, continua com esse teu discurso torto Que não quer mais nem rolo E que fica feliz se eu tô Bem melhor que você Eu duvido Teu coração não sair do compasso Quando chegar no pé do seu ouvido Meu nome junto com do Arthur Que me virão no posto da esquina Virando as latinhas entortando as pernas Pegando as gatinhas vai Vai tremer na base quando saber que eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Bem melhor que você Cê tá duvidando então paga pra ver Que eu tô, eu tô, eu tô Bem melhor que você Cê tá duvidando então paga pra ver Que eu tô, eu tô, eu tô Bem melhor que você Que eu tô, eu tô, eu tô Bem melhor que você Cê tá duvidando então paga pra ver Você nem chegou mas deve estar tão linda Toda de branca e eu com meu terno cinza A porta vai se abrir Entrou com o pé direito pra dar sorte E a cada passo o coração bate mais forte Vai se aproximando do altar Uma lágrima escorre ou começa a chorar Era pra ser eu te beijando agora Quem ia levar nossos filhos na escola Era pra ser eu falando texto decorado E ele que devia tá no meu lugar sentado Era pra ser eu te beijando agora Quem ia levar nossos filhos na escola Era pra ser eu esse noivo do seu lar No entanto sou apenas Apenas pra você Mais um convidado Você nem chegou mas deve estar tão linda Toda de branca e eu com meu terno cinza A porta vai se abrir Entrou com o pé direito pra dar sorte E a cada passo o coração E a cada passo o coração bate mais forte Vai se aproximando do altar Uma lágrima escorre ou começa a chorar Era pra ser eu te beijando agora Quem ia levar nossos filhos na escola Era pra ser eu falando texto decorado E ele que devia tá no meu lugar sentado Era pra ser eu te beijando agora Quem ia levar nossos filhos na escola Era pra ser eu esse noivo do seu lar No entanto sou apenas pra você Era pra ser eu te beijando agora Quem ia levar nossos filhos na escola Era pra ser eu falando texto decorado E ele que devia tá no meu lugar sentado Era pra ser eu te beijando agora Era pra ser eu te beijando agora Quem ia levar nossos filhos na escola Era pra ser eu esse noivo do seu lado No entanto sou apenas pra você Mais um convidado Aô! Só aí, gente! Aô! Aô! De hoje não passa Tomei uma decisão drástica Desabafei muitas coisas pra você Mas ouça essa por favor Um copo de uísque, uma luz vermelha, uma moça bonita Trinta conto a cerveja Foi lá que esquentei sua frieza E só aumentou a minha certeza Põe sua melhor roupa que cê vai sair Da minha vida e vai pra casa do cara aí Pra bem longe daqui Põe o sertão do seu grave pra moer Que eu tô pagando todas pra te esquecer Tô bebendo de ponta cabeça É hoje que nós mata essa tristeza De hoje não passa Tomei uma decisão drástica Desabafei muitas coisas pra você Mas ouça essa por favor Um copo de uísque, uma luz vermelha, uma moça bonita Trinta conto a cerveja Foi lá que esquentei sua frieza E só aumentou a minha certeza Põe sua melhor roupa que cê vai sair Da minha vida e vai pra casa do cara aí Pra bem longe daqui Põe o sertão do seu grave pra moer Que eu tô pagando todas pra te esquecer Tô bebendo de ponta cabeça Tô bebendo de ponta cabeça É hoje que nós mata essa tristeza Põe sua melhor roupa que cê vai sair Da minha vida e vai pra casa do cara aí Pra bem longe daqui Põe o sertão do seu grave pra moer Que eu tô pagando todas pra te esquecer Tô bebendo de ponta cabeça Até hoje que nós mata essa tristeza O mundo tá girando Todo mundo fazendo planos Comprar, carro, fumar e ainda casar esse ano Cada um corre atrás dos seus sonhos Enquanto eu Tô no ala, não sou diferente de ninguém Tô na luta, correndo atrás do meu também Agora é tudo ou nada É assim ó Dei até tchau pra balada Imagina você em uma casa Prometo na luta, correndo atrás do meu também Enquanto eu Tô no ala, não sou diferente de ninguém Tô no ala, não sou diferente de ninguém Você é minha meta Você é minha meta de vida Minha meta Você é minha meta de vida Você é minha meta de vida Alô Tchau 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 Alô, alô, teste testando o som Ei, 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 eu te amo Alô, alô, teste testando o som Ei, 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 eu te amo Alô, alô, teste testando som Ei, 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 eu te amo Eu te amo Alô, alô, teste testando som Ei, 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 eu te amo Eu te amo Alô, alô, teste, testando o som Ela acorda cedo, prepara o café Faz muito além do que obrigações de uma mulher Ela faz tudo pra te ver feliz E você nem percebe Amigo, como cê tá sendo um bobo Tô vendo um filme repetido Tira essa aliança do bolso Ela não merece isso Ela faz de tudo pra não te perder Mudou a rotina, deixou de ver TV Pra ter um tempo a mais ao lado de você Isso você não vê Ela tem sentimento, tem que respeitar E qualquer hora põe outro no seu lugar Essa história eu conheço, aconteceu comigo Liga pra ela e diz que tá arrependido Esse é o conselho de um amigo Amigo, como cê tá sendo um bobo Tô vendo um filme repetido Tira essa aliança do bolso Ela não merece isso Ela faz de tudo pra não te perder Mudou a rotina, deixou de ver TV Pra ter um tempo a mais ao lado de você Isso você não vê Ela tem sentimento, tem que respeitar E qualquer hora põe outro no seu lugar Essa história eu conheço, aconteceu comigo Liga pra ela e diz que tá arrependido Ela faz de tudo pra não te perder Mudou a rotina, deixou de ver TV Pra ter um tempo a mais ao lado de você Isso você não vê Ela tem sentimento, tem que respeitar E qualquer hora põe outro no seu lugar Essa história eu conheço, aconteceu comigo Liga pra ela e diz que tá arrependido Isso é o conselho de um amigo Luiz e Maurílio Valeu, Antônio e Gabriel